Moraes Paredão, Marreto Paredão, J.L. Paredão, Adelson Pagodrão, Máscara Paredão, Golzinho Treme Terra, ó, segura aí máquina aí, né, vai É dia de festa e a estuca fica louca, vai moçando na peça dos maloca a noite toda, vai moçando na peça dos maloca a noite toda Ela já tá embraçada, essa porra ficou doida, é uma por cima da outra, é a tcheca batendo com a outra É a tcheca batendo com a outra É dia de festa e a estuca fica louca, vai moçando na peça dos maloca a noite toda, vai moçando na peça dos maloca a noite toda Ela já tá embraçada, essa porra ficou doida, é uma por cima da outra, é a tcheca batendo, 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 batendo Oh, estourou Olha que absurdo que essa mina faz com a bunda Olha que absurdo que essa mina faz com a bunda Ela empina, joga a bunda, olha pro lado e pulsa Ela empina, joga a bunda, olha pro lado e pulsa Pulsa, 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 pulsa Pulsa, pulsa Pulsa com a bunda, pulsa Pulsa com a bunda, pulsa Pulsa com a bunda Adeus, o pagodão Olha que absurdo que essa mina faz com a bunda Olha que absurdo que essa mina faz com a bunda Ela empina, joga a bunda, olha pro lado e pulsa Mãe vinda, joga a bunda, olha pro lado e eu disse Usa 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 com a bunda Usa Usa com a bunda Usa 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 com a bunda Usa Usa com a bunda Usa 0 ou 7 1 9 oi 0 oi 0 oi Sete, sete, meia, um, nove, três, quatro, um, nove, dezenove Rindo, lança Só que solim, 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 solim O solim que vai bater na sua mente Solim, solim na mente Cid Paredão JL Paredão Horace Paredão Galera do Gueto Eu vou lançar um desafio Traz novião que tem talento Aqui na cama é o tormento Que faz o movimento Eu vou fazer o aquecimento Pra entrar no clima Quebra-lisquebra Empina Jogo o rabo pra cima 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 Jogo o rabo No Paranão, no Paranão, no Paranão, no Paranão Joga o rabo pra cima 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 Joga o rabo Olha o suíco Eu vou lançar um desafio Pra não vir aqui dentro, aleito Que na cama é um tormento Que faz o aquecimento Eu vou fazer o aquecimento Pra entrar no clima Quebra, desquebra, empina Joga o rabo pra cima 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 Rei do lança Galera do gueto, Rian Paredão Amo meu pavodão, aumento o paredão Bota pra cima o cara do paredão, hein ladrão Olha aí, ó Eu disse, desce, empina, sobe Empina pro lado, empina pro outro Empina, eu disse, desce, empina, sobe Empina pro lado, empina pro outro Empina a bunda e toma Empina a bunda e toma Empina a bunda e toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Adelso pagodão, foi Toma, 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 toma Olha o swing, eu disse, desce, empina, sobe Empina pro lado, empina Adelso pagodão é melhor Desce, empina, sobe, empina Tá batendo o paredão e pula Adelso pagodão é melhor Empina a bunda e toma 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 Empina a pula, vai gostou da vaga, 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 toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma 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 99208-7761 Ou 99341-1819 Alcione Paridão Tudo da música Eu chamei, foi as mulheres Só pra dar rolê de carro Chamei elas pra sair E se divertir Ô tchutchuca, safadinha Não precisa ficar bolado Eu chamei a xereca dela Vou chamar sua também Vem xereca, vem xereca 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 Carro Vem xereca Chereca, vem, chereca, vem, chereca, vem, chereca, vem, chereca, vem, chereca, não para não, olha o suíco Chamei, fui as mulheres só pra dar rolê de carro, chamei elas pra sair, pra se divertir O tchutchu que eu sou fã de ano, precisa ficar bolado Eu chamei a chereca dela, vou chamar sua também Vem, chereca, vem, chereca, vem, 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 vem com o pai, vem Chere, chereca, vem, chereca, vem, chereca, vem, chereca, vem, vambora Chereca, vem, chereca, vem, chereca, vem, oh! Estourou! половina Vamos.